Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando reboque antiaéreo modded com rodas da BN galera Isso é insano demais, tá bom pessoal? Para a galera do Xbox One isso é fantástico Porque na plataforma do Xbox One todo mundo já sabe que não tem como ter um reboque Não tinha como ter um reboque antiaéreo com rodas da BN Automaticamente a gente consegue transferir para o com também E o com fica com rodada BN galera, somente era para a galera do PS4 né Mas enfim, esse método aqui funciona para as duas plataformas da mesma forma Então é insano demais Você vai passar a tunagem do seu RC Bandito para o reboque antiaéreo Beleza? Pô hermano, mas eu não tenho um RC Bandito modded Então galera, calma aí Já tem um novo método lá na gringa, tá bom? Em breve vai estar aí, tá certo? E eu vou trazer para vocês assim que sair, beleza? Então aguenta aí, tá? Já pode até se adiantar e deixar o reboque lá na arena Gente, eu vou mostrar para vocês no passo a passo como vocês vão fazer Beleza? Pessoal, para fazer esse método aqui eu estou em uma sessão de convite Quem vai me ajudar aqui é o Scott e o Sam Brigadão parceiros pela ajuda aí, valeu demais Tá bom pessoal? Nós três precisamos ter o bunker Tá bom galera? A gente tem o mesmo bunker porque facilita, correto? Mas não precisa ser o mesmo bunker Beleza pessoal? É o seguinte Eu tenho que ter um centro de operação móvel Eu que vou fazer os esquemas do reboque, tá bom? Lá dentro tem um... Tem que ter um veículo, tá bom? Esse veículo galera, na real a gente não vai perder Mas deixa um veículo simplesinho lá Tá bom? Lá dentro tem uma moto fágio, beleza? Vocês podem deixar qualquer veículo Mas vocês vão entender todo o processo aí Beleza? Então é o seguinte meus amigos A gente vai fazer o que? Eu vou entrar com um deles Um deles aqui Um entra lá no bunker Para poder fazer o seguinte Me convidar lá depois Quem é que vai entrar aí? É o Sam, né? Então o Sam entra lá Não, tudo bem Não, vai lá Sam, entra lá Pode entrar lá você, irmão E agora galera Eu vou entrar aqui com o meu amigo Scott Tá bom? A gente já vai entrar aqui no meu bunker Beleza? Tá? Eu vou colocar aqui para entrar com amigos E eu vou entrar com o meu amigo Scott Enquanto o Sam está lá no bunker dele E a gente vai precisar do convite dele já já Tá bom galera? Pessoal, então é o seguinte Eu saí com a minha moto Tá? De dentro do centro de operação móvel Beleza? E tá? O meu amigo Scott Parceiraço aqui Vai estar subindo na garupa Eu vou ficar aqui onde aparece Seta para a direita No centro de operação móvel Beleza? E a gente vai fazer o seguinte galera É... Eu vou levantar o celular Tá bom? Vou vir aqui Em Mazing Bank É... Entrar aqui E... Vou vir aqui na parte de... É... Do bunker Tá bom pessoal? Vou vir aqui em Renovar Tá? Vou vir em Transporte E vou clicar aqui no carrinho Para fazer uma renovação Tá bom galera? Aquele mesmo esquema De ficar sem menu de Pause Ou menu de Optons Lá no PS4 Beleza? Galera, é simples Confirmou aqui E seta para a direita Sem parar Beleza? Confirmei Seta para a direita Seta para a direita Seta para a direita Vai apertando aí Até aparecer imagem Se deu certo galera A gente vai aparecer aqui Nesse corredorzinho aqui Beleza pessoal? E se a gente apareceu aqui galera Sem o menu de Pause Deu certo Tá bom galera? Deu certo Não... Não estou... É... Conseguindo apertar o botão Options Não está aparecendo aí o Pause Tá bom pessoal? O meu amigo que bugou aqui comigo galera Ele vai fazer o seguinte Ou ele entra na traseira do com ali Tá? Aí ele vai ficar travadinho um pouco lá dentro Aí ele sai de volta E vai conseguir sair Do bunker Tá bom? Ou ele aperta Start Serviços Jogar serviços É... Criado pela Rockstar E vai entrar em... É... Corridas acrobráticas Acrobr... Acrobáticas Quase que não saiu hein E vai entrar na primeira lá do Blazer Aqua Tá bom? Aí ele subiu no lobby Apertou... Para sair do lobby Vai aparecer em frente o bunker Tá bom pessoal? Então aqui é o seguinte Agora... É o seguinte pessoal O meu amigo Quando ele desbugar galera Ele vai entrar no bunker dele Ele vai pegar uma moto Que está no com dele Tá bom galera? E vai me convidar Para o bunker dele Tá bom galera? Enquanto isso Aquele meu primeiro amigo Sam Está lá no bunker dele No esquema lá E vocês vão entender O que ele vai fazer aí galera Meu amigo desbugou Ele foi lá no com Fez o bug lá e tal Desbugou E saiu do com E está saindo lá para fora E vai entrar no bunker dele Beleza? Pessoal Então aqui eu dei um cortezinho aqui O tempo do meu amigo Já entrar lá no bunker dele Pegou a moto dele Agora ele me mandou o convite Tá bom galera? Vou aceitar Beleza? Aqui pessoal Aqui é o seguinte Vou subir aqui na garupa dele Tá bom? E ele vai entrar pessoal Entre esse palete de cimento E o palete de bloco Aqui ó Desse jeito aqui Agora entra a participação Daquele amigo lá Que ele está no bunker dele Ele vai ter que convidar O meu outro amigo Que está no bunker dele Vai convidar Esse meu amigo aqui Que está na moto Tá bom galera? Presta atenção aí Tá bom? E na hora que No momento Que o outro amigo Convidou esse amigo meu aqui Eu vou cair no limbo Olha lá Sumiu Tá bom? Olha lá Ele acertou o convite Do outro amigo do bunker E eu caí no limbo galera Olha aí ó Caí no limbo E vou aparecer nas docas Agora vocês fazem um confere galera Aperta o botão options aí Só sai um pouquinho da rua aqui galera Fica parado aqui ó Não fica se mexendo aqui Não deixa registrado como motoclube Não faz nada Tá? Aperta o botão start aí Né? Aperta o botão options aí Não apareceu pause Deu certo Tá bom? E aí é o seguinte É... Agora o meu amigo Tá bom galera? Eles vão vir Pra cá Tá bom galera? Por quê? Pessoal é o seguinte Eu vou me registrar aqui Explode a moto Explode a moto Tá bom? Então vou aguardar aqui Quando ele chegar aqui Eu volto com vocês Pessoal então O meu amigo aqui Ele já chegou aqui Tá bom? Nas docas Pessoal agora é o seguinte Ele vai explodir A moto Tá bom galera? Explode a moto aí Do... Que eu chamei Beleza? E agora é o seguinte galera Agora a gente vai chamar O nosso centro De... É... O centro não pessoal Perdão Nós vamos chamar O nosso reboque Antiaéreo Beleza galera? Solicitar reboque antiaéreo Tá bom? A gente fica aqui galera Não pode ficar se mexendo aqui pessoal Senão vai dar merda Tem que ficar paradinho aí Na moral tranquilo Beleza? Então aqui é o seguinte pessoal Assim que aparecer o meu reboque O meu amigo vem trazer pra mim Ó Ali ó Apareceu ali galera ó Tá vendo? Ele vai trazer o reboque antiaéreo pra mim Né? O meu que eu chamei Tá bom? Vai parar aqui na minha frente E vai soltar ali O reboque E vai se afastar Né? Com a caminhonete De longe de mim Tá bom pessoal? Fica vendo aí Pessoal Então aqui é o seguinte ó É... O meu amigo ó Se afastou Tá bom? Desceu do carro lá Saiu correndo Tá bom? Vou apertar aí Aqui pra subir Vou ficar dando seta pra direita Deu o armazém lotado Eu confirmo Tá bom galera? Olha aí que insano Tá bom pessoal? Fui puxado pra dentro do centro de operação móvel Galera Olha que top Que foda Tá bom galera? Que top mesmo Pessoal Então aqui é o seguinte A gente Quando é puxado Pra dentro do centro de operação móvel Com reboque A gente fica numa tela preta Então o que que vai fazer? Seu amigo cria um serviço titânico Tá bom? E... E aí ele manda um convite Né? Na tela de alerta A gente fica E ele sai lá do lobby A gente vai confirmar Dando o incapaz de conectar E a gente vai se desbugar Beleza pessoal? Beleza pessoal? Deu uma tela preta aqui pra mim Tá bom? E é o seguinte Agora o meu amigo sai lá Tá bom? Ele sai do lobby Assim que ele sair Ele já me avisa Beleza? E... Eu vou aceitar aqui as mensagens Tá bom galera? Confirmei Deu um incapaz Porque ele saiu Tá bom? Agora eu vou tá me desbugando Tá bom galera? Vou tá me desbugando daqui Beleza? Pessoal Aqui é o seguinte Agora eu vou fazer o que galera? Vamos tá chamando aqui O nosso centro de operação móvel Tá bom? E vamos fazer a troca Tá bom galera? Eu vou chamar É... Um carro que tá lá na arena Que a gente precisa mandar O reboque antiaéreo Lá pra arena agora Tá bom galera? Então a arena também Tem que tá cheia Tá bom pessoal? Porque nós vamos fazer o esquema Pra ele voltar Pra dentro do bunker Modded com roda BN Beleza? Então vamos lá Eu vou tá chamando aqui Qualquer veículo lá da minha Arena War Tá? Eu vou chamar aqui do meu Na verdade tem que ser aqui Da oficina Tá bom galera? Vamos fazer da oficina aqui Que é melhor Beleza? Vou chamar esse RH8 Que tá lá mesmo Tá bom? Vou pegar e vou fazer o transfer Tá bom galera? Vou pegar ele Vou colocar no com E aí o reboque vai parar Lá na arena War Tá bom pessoal? Pessoal aqui é o seguinte Vamos fazer o que? Vamos tá retornando agora O centro de operação móvel Tá? Vamos retornar ele Para a base dele lá Que é o bunker Tá bom? E agora a gente vai lá Para a arena Tá bom galera? Vamos lá para a arena War Fazer os trâmites lá Para deixar ele Com a tunagem do RC bandido Beleza? Já retornei meu com Tá bom? E agora eu vou lá para a arena Galera Chegando lá Eu volto com vocês Pessoal então tá aqui ó Meu reboque tá aqui Beleza? Aqui na Na arena War Tá bom pessoal? Então aqui a gente vai fazer o seguinte Galera Pega qualquer carro Agora vamos fazer aquele esquema do bandido lá Tá bom pessoal? Pega qualquer carro Dá seta para a direita aí na oficina Tem que ter oficina Aqui vocês sabem que tem que ter aquele esquema de mod mira diferente Para bugar ali no bandido Então vocês já estão ligados né? Se não estão ligados Olha aí o vídeo Que vai fazer agora tá? Cliquei para sair Larga o carro aí Tá bom? Aqui pessoal Vou vir aqui É... Vou tirar a estampa galera Vou deixar sem estampa Sem estampa é É Estou sem estampa já Tá bom? É... Então aqui é o seguinte pessoal É... Tem que fazer uma modificação É... Vamos fazer uma modificaçãozinha aqui Tá bom galera? Vamos vir aqui na parte de pintura Vamos mudar a cor do capacete aqui Tá bom? Pronto Beleza Então aqui é o seguinte Pessoal A gente vai apertar o botão aqui do pause Tá bom galera? Vamos vir aqui em amigos Beleza? Vamos vir aqui em um amigo aí galera Que esteja jogando GTA E que tenha o modo de mira diferente Tá bom pessoal? Vou clicar nesse amigo aqui Uma... Vou clicar nesse amigo aqui Que eu sei que ele é treteiro dos brabo Então vou clicar no Magyver aqui Tá bom? Vou clicar pra juntar Se é o jogo pessoal Automaticamente Se é o modo de mira Tá? Vai ser expulso Olha lá O primeiro atleta Ele foi expulso sozinho Aqui no modo de mira diferente Eu cancelo Tá bom galera? Agora sim Então aqui é o seguinte pessoal Meu amigo está lá na Arena War Tá bom? Lá o meu Scott 3 está na Arena War O que a gente vai fazer galera? A gente sobe aqui E vamos estar fazendo o seguinte Vamos estar... É... O meu amigo vai me mandar o convite Assim que ele mandar o convite pessoal Eu vou aceitar Olha aqui galera Vou aceitar Presta atenção pessoal Presta atenção Assim que eu aceitar Vou aceitar Vocês viram lá galera? Rapidinho Pegou a tunagem do bandido Tá bom galera? Vocês viram que insano Esse método aqui Está muito top De verdade Tá bom galera? Está top Agora é a hora de você estar fazendo O seu reboque antiaéreo Com rodas da Bene Que é a tunagem do seu bandido Tá bom pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês galera Que insano Galera Olha aí galera Olha que top Reboque antiaéreo Com roda da Bene Aqui galera Que insano A tunagem do bandido Passando para o seu reboque antiaéreo Galera Top demais Top top Já vai arrebentando no botão de like Sem dó Tá bom galera? Então agora é o seguinte Facinho Aí mano O que eu vou fazer agora com esse reboque? Como é que volta pra lá? Então presta atenção galera Vou sair lá pra fora Ó arena cheia hein pessoal Arena cheia hein Se colocar Se vir com o carro A moto que tá lá Com o veículo que a gente deixou lá No lugar do reboque antiaéreo E entrar aqui direto E não der arena cheia Já era hein Vai dar merda hein Então presta atenção aí Tá? Deixa a arena lotada Tá bom galera? Pessoal aqui é o seguinte Menu de interação Vamos vir aqui em veículo Solicitar reboque antiaéreo Tá bom pessoal? Sabe o que vai vir galera? Vai vir aquele veículo Que eu falei lá no começo Tá bom? Que A gente não vai perder Que tava lá no com Que realmente a gente não vai perder Ele vai voltar pra garagem agora Tá bom? Que no caso eu tinha uma motinha Tá bom? E caramba Onde a bichinha foi parar Ah bicho Tá doido Deixa eu pegar essa pressura aqui Sobe aí mano Opa Vou pegar ela pessoal A farjo lá Que tava dentro do com Ela ficou no lugar Do reboque antiaéreo E quando a gente chama o reboque Aparece a moto Tá bom galera? No caso era uma moto Mas pra vocês pode ser um carro Não importa galera Você não vai perder Agora vai voltar pro lugar Tudo ao normal de novo E melhorado né? Com rodas da Bane O reboque antiaéreo Tá bom? Pessoal agora eu vou vir aqui Vou clicar aqui no andar da oficina Vai dar oficina cheia Claro como eu falei E a gente vai substituir em cima Do reboque antiaéreo E aí o reboque vai voltar pro lugar dele Pronto e acabou Topzera Tá bom galera? E aí é só fazer aquele esquema De passar a tunagem Para o com Tá bom pessoal? Já era Aí vai pegar as rodas do reboque Em cima Em cima lá das rodas do com Tá bom galera? Vai passar as rodas do reboque Para o com Beleza? Vou substituir aqui em cima do reboque antiaéreo Pronto e acabou Tá bom galera? Agora já era Agora é só Fazer os esquemas lá Ser feliz Fazer o peão de reboque com roda da Bane E tudo mais Tá bom galera? Se você não manja aí Como faz aí A tunagem Passando a tunagem do reboque Para o com Deixa aí nos comentários E aí eu vou fazer um vídeo Para explicar para vocês Como a gente vai fazer Beleza? Então já quero agradecer demais Aí o Sam O Scott Brigadão pela força aí Meus parceiros Vou ficando por aqui galera Já vai deixando aquele like Monstro Se vocês gostou Beleza? Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau